A polícia militar da cidade de Moaná prendeu uma mulher identificada como Sara. Ela é suspeita de tráficar drogas e acusada de usar a própria filha de apenas dois anos de idade como distração para não ser abordada durante o transporte dos entorpecentes. A suspeita foi capturada pela guarnição após o recebimento de uma denúncia anônima, o qual informavam que ela estaria utilizando o serviço de um mototáxi para distribuir drogas a revendedores menores na cidade. Durante a abordagem, a polícia encontrou dentro de uma embalagem de joias uma pedra de oxi pesando 22 gramas, o que, segundo a polícia, poderia ser dividida em 200 porções menores, o que geraria um lucro de 2 mil para a traficante. Sara já responde por tráfico de drogas e chegou a ser presa. Por ter uma filha pequena, a mesma cumpre pena domiciliar, mas, conforme a polícia, não deixou de traficar. Uma das estratégias apontadas seria utilizar a criança como distração para evitar abordagens. Sara novamente foi encaminhada para a delegacia de Moaná. Tchau. Tchau.